Música Neste quinto dia de revezamento foram 310 quilômetros percorridos e 121 condutores. O caminho olímpico passou pelas cidades de São Lourenço do Sul, Camacuã, Guaíba e Porto Alegre. Na capital gaúcha, a tocha foi recebida com uma grande festa. Milhares de pessoas acompanharam a passagem do símbolo dos Jogos Olímpicos pelas principais ruas de Porto Alegre. O revezamento teve início no Parcão. O técnico do Grêmio, Roger Machado, recebeu a tocha acesa das estudantes Brenda e Bruna. Roger deu a largada no trajeto de 15 quilômetros, percurso que ele conhece muito bem. Tenho um peso a mais que eu nasci nesse bairro, joguei muita bola na frente desse colégio. Abrir o trecho dentro do Parcão, onde eu vivi minha infância e minha adolescência, é algo realmente muito gratificante. As estudantes Brenda e Bruna foram selecionadas através de um concurso de redação do Ministério da Educação. É muito bom participar desse momento, é oportunidade, né? E a gente está muito feliz. É algo muito grande, que mexe com o mundo e com todo mundo. Daí é algo que a gente sempre vai lembrar e sempre vai levar conosco. O encerramento aconteceu no Largo Glênio Pérez, uma festa emocionante em que a cultura gaúcha foi destacada. A última a conduzir a tocha foi a ginasta Daiane dos Santos, símbolo dos Jogos Olímpicos. Daiane acendeu a Pira Olímpica. A tocha segue na sexta-feira para mais seis cidades aqui no estado. Legenda Adriana Zanotto